E para excluir? Não vai mudar muita coisa não. Eu novamente não poderia, não seria o jeito mais correto, né? Eu clicar na coluna E, segundo botão do mouse e excluir. Uma vez que se eu tiver dados aqui embaixo, vai dar errado, certo? Então o CTRL Z, então o jeito mais correto seria eu selecionar só as células que eu quero excluir, segundo botão do mouse, excluir, né? Vai perguntar para mim o que eu quero fazer com essas células que estão selecionadas. Eu vou deslocar para a esquerda para esse campo de abril tomar esse campo aqui e assim essas células que estão selecionadas, elas vão subir. Dê ok e voilá!